A Lua vai passar na frente do Sol no domingo 20 de maio, provocando um eclipse anular. De acordo com a Agência Espacial Americana, o fenômeno poderá ser visto com bastante nitidez no sudeste da Ásia, passando pelo Oceano Pacífico até a parte ocidental da América do Norte. O eclipse anular do Sol acontece quando a sombra da Lua não cobre totalmente o astro, que pode ser visto como um anel luminoso no céu. Desta vez, os cientistas esperam que a Lua cubra até 94% do Sol. O fenômeno deve começar por volta das 9h30 da noite do horário de Brasília e chegar ao seu auge duas horas depois. A NASA alerta que é necessário usar um filtro como óculos escuros para admirar o eclipse, já que a luz do Sol ampliada pode causar graves lesões nos olhos.